Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, tô aqui na reserva no Capão Alto, onde eu vou falar com esse homem aqui, ó. Vamos falar com o seu João. Ô, seu João! Olá! Prazer em revê-lo, forte? Forte! Que bom, meu. Então é por aqui que o senhor mora? É, é aqui. Quanto tempo faz o senhor mora aqui, seu João? Aqui faz 25 anos. 25 anos aqui nesse lugar? 25 anos. Com o que o senhor mexe na propriedade? Ah, aqui eu mexo com tudo, porco, assim, milho, feijão, moranguinho, né? Tudo. Galinha. Galinha, porco? É. Peixe? Peixe, eu tenho só um açude, o outro açude eu não tenho ainda. Abelha. Abelha, isso também. O homem é forte e tem abelha. Tá, sorteio. Vamos lá pra nós... Depois eu mostrei um favo de mel ali. Favo de mel, tem um favo de mel. E aí, eu quero ver já, eu peço ali. Pode ser, pode ser. Vamos ver já. Que daí nós vamos mostrar, gente, tem uma particularidade do seu João. Vou dar uma coisa. Opa! Tem uma particularidade do seu João, que o seu João, ele faz muda. É um barquinho de mel, hein? O senhor faz muda, né? Faz. Muda de morango. Faz uma muda de morango. Isso é uma coisa inédita. Eu ando por aí, eu vejo muita plantação, mas gente que faz a muda, é uma grande iniciativa, na verdade, né? É uma grande iniciativa. E essa casa aqui, faz quanto tempo que o senhor fez? Essa aí? É. Ah, essa aí já tá com 25 anos. 25 anos. Casa boa, né? Uma casa... Aqui a gente, olha o tanto de folhagem, ó. Uhum. Isso. Olha só, gente, ó. Tanto de folhagem, olha que bonito que é. Pessoal, aqui é Capão Alto, Serra Catarinense. Deixa eu ver aqui, seu João. Esse aqui, eles quebraram. Ah, tá. Não, mas esse aqui já dá uma demonstração. Gente, ó. Tirado, tirar mel no favo, ó. Não, esse tá bonito aqui na câmera. Tá bem bonito, olha só. É mel... Nossa, mas tem um cheiro. É um mel. Cheiro bom, né? É. Escute que mel que é esse aqui. Esse aí? Esse aí dá a flor do cano de pito. Cano de pito, gente. Cano de pito é uma coisa... Olha aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Olha aqui, ó. Não, ele só porque ele faz dias que tá aqui, ó. Mas olha que mel puro, olha. Vamos ver aqui. Aí, aqui. Aqui tem outro, ó. Muito bom. Nossa. Ah, no favo que o senhor queria mostrar aqui, ó. Vamos ver se sai. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pedacinho menor pra não comer. Porque isso aqui é... Experimenta esse mel, hein. Olha aqui, ó. Esse aqui é o mel tradicional nosso, do cano de pito, que o senhor falou, né? É. E o guamirim também. Guamirim, olha. É. Agora, mais na tarde, vai vindo o... Do calipto. Hum. Da flor do calipto. E a flor do milho também. Uhum. Agora. O senhor tem quantas caixas? Trinta. Trinta carne? É. Com trinta caixas, vai colher quantos? Ah, vai dar... Tá dando uma média de vinte quilos por caixa, né? Seiscentos quilos? É. Sobre caixa. É muito bom. E gostoso. Uhum. Aquele mel... Aquele mel escuro, que é o mel do melato da abacatinga, né? Aqui não dá aqui pra nós. Não dá, né? Não. Mas é bem diferente. É bem diferente. Esse aqui é mais suave, né? Ah, esse aqui dá pra comer até com a cera. Uhum. Ó, pessoal. Ó, a gente não come a cera, ó. Uhum. A cera a gente não come. A gente come só o mel. Só o mel. Só chupa, na verdade. É. Hum. Ó, vou deixar a cera aqui pra saber. Deixa eu mostrar de novo aqui. Ó, gente, ó. O mel no favo. Nunca tinha mostrado no canal. Olha só. Quanto o senhor tá vendendo o quilo do mel, assim, mais ou menos? Ó, o mel, esse chão, tá... Foi pra um preço. É? Tá abaixo de trinta o quilo, né? Trinta. Mas tô vendendo a vinte e cinco. Hum. No tempo. Porque daí o senhor vende bastante, né? É. Daí é bastante. Nossa. E é barato, digamos, se for ver, né? Mas tá abaixo de trinta, né? Uhum. O quilo. Trinta reais o quilo, olha só. Muito bonito esse mel. Bah. Show de bola. E esse é o mel típico nosso aqui, né? Uhum. Ó, gente, ó. O mel típico nosso. E olha só. Aqui, ele... Só porque ele tá mais dias guardado, né? Olha só. É, esse aí tá mais... Ele já tá soltando do favo, né? Já. Já tá soltando. Agora é gostoso. É. Esse... Só mais um pouquinho. É porque ele é doce. É bem doce. Olha, gente, ó. Esse mel... Hum. Agora não existe uma coisa mais pura do que o mel. Porque o mel é da flor, né? É, da flor. Olha aqui, ó. Deixei aqui a acera. Beleza. Aqui tem um milho. Ah. É só a paia. Depois nós desligamos na lavoura. Então. Eu quero... O senhor quer entregar ali? O senhor quer pegar mais? Não, não, não. Tá bom. Pra mim tá bom. Tô servindo. Obrigado. Se não, daqui a pouco eu já beia. Ah, vem já. Rápido. Daí. O senhor tem essas trinta num lugar só? Ou é separado, senhor? Ah, não. Eu tenho lá no outro terreno, pra lá. Merto do seu João. Chamando lá, lá. Uhum. Daí nós temos 15 mil metros lá. Eu tenho lá também. E tenho aqui. Entendi. Daí é tudo... Não é só num lugar. Não é só num lugar. É. Mas se quisesse ter as trinta num lugar, dava ou não? Dava. Dá pra ter. E a minha inchadinha é pequena, né? Pra cartilhar. Barbaridade. Olha como essa manchada de trinta, gente. Essa é a do serviço. Essa aqui é a do serviço, ó. Uhum. Coisa boa. Então vamos lá pra nós mostrar o... Como é que é o... As mudas que o senhor faz, né? Ah, tá. As mudas. Aqui, nós aqui temos... O que que é? Tem até uma moranga aqui que... Olha aqui, gente. Olha a ruta. Tá pegado aqui, ó. Ah, uma moranga que deu subida. Olha a subida aí, ó. Olha aqui, ó. Que moranga que é essa aí? Essa aí é a de mesa, né? Pra comer assim cozido com leite, né? Uhum. Olha o milho, ó. Daí, o milho. Aqui é o quintal, né, do senhor, né? É, o quintal. Quintal, né? Tá. E esse ali é a dama da noite. Dama da noite. É. O que que é a dama da noite? Esse ali é um perfume que chega à noite, ele abre tudo. Uma flor. Uma flor. E daí ele é mais forte que um perfume desses fortes, né? Aqui, ó. Esse aí é chá. Chá. É. Hortelã. Hortelã, né? É. Hortelã branca daí. Uhum. Pode ver o cheiro, né? Aí. Show de bola. Aqui é... Como é que é isso aqui? Isso aqui é a... Eu não sei como é que é o nome dessa flor. Hortência. Hortência, isso. Hortência. Ainda tem uma aqui, ó. Tem uma? Tem uma. Peguei uma ali. Então vamos lá. Uhum. Pra nós mostrar. Então o senhor, o senhor, o senhor fez, o senhor faz, o senhor produz morango. Uhum. Boa parte do ano, né? O senhor, na verdade, é o pioneiro de Capão Alto com morango, né? Do pessoal nosso aqui do Capão Alto. Ah, eu comecei desde oitenta e setenta e três, né? Desde setenta e três lidando com moranguinho. Com morango. Com japonês lá, né? Como é que é o nome dele? Era o canaema e o tanaca. Eles iam para o Capão Alto e trouxeram moranguinho. Trouxeram para a fábrica ali de... A... A fruticasa, né? A fruticasa. A fruticasa. Se produziam para a fruticasa. Isso. E daí, numa dessa, o senhor aprendeu a mexer morango? Eu aprendi lá com eles. Trabalhei dois anos e meio lá. E daí eu aprendi com eles para plantar o morango. O senhor tem aquelas mudas ainda lá de 1980 aí? Alguma coisa daquelas lá? Não. Aquelas não tem mais por causa que daí entrou muda nova, né? Aquela foi se acabando tudo. Aquelas daí, aquelas não... Daí é só morango, assim, muda nova, só coberto, né? Daí. E aquela é sem cobrir. Daí. Tá. Então vamos mostrar aqui. Essa roça aqui é do senhor? Essa é. Quer ir ali na roça primeiro? Não, não precisa. Não precisa. Alguém, tem que mostrar as espigas de milho lá? Vamos lá. Então vamos. Depois nós mostramos o moranguinho, gente. Ah... É por aí que nós vamos? Ah, por causa da água, hein? Ah, o senhor está de chinela. Eu estou aqui de... De sapato. Aqui é tipo uma roça antiga, né? Aqui o senhor limpa na enxada, né? Aqui é. Aqui eu plantei a batatinha, né? Plantei a batatinha, já coi. A batatinha no meio do milho. É, e já ficou... Ficou o milho agora, né? Aí. Final que eu comprei lá na pecuária do teu pai a batatinha. Ah, meu. E aí o senhor consorcia bem, né? O milho com a batata, né? É. Dei uma roçada aqui. Aqui. O capim. Choveu bem hoje, né? Olha só, gente. Chuva boa. Ah, e tem uma aqui, ó. Batata doce. Aí, ó. É uma fartura, né? Uma batata... Um pedaço de batata doce. Isso aqui dá para comer a batata doce o inteiro, né? Não, dá para o inverno inteiro. Isso aqui. É nóis. Tem carrega. Tá certo. Aqui tem o milho mais novo. Agora eu quero te mostrar o... O milho. Não. Aqui, ó. O produto que vai para o morango. Que daí nós não trabalhamos nada com veneno, né? Esse aqui é o adubo. Que vai no morango. Ah, como é que é o nome desse adubo, hein? Esse aqui é o... Passaíaflor é o... Como é que é o... Esqueci o nome dele. Esse é o Passaíaflor do morango mesmo. Coloca na caixa aqui. É isso? É. Aqui na caixa. Pessoal, coloca... Então o senhor... Vai 200 gramas. O senhor coloca semi... É semi-hidropônico o morango que o senhor tem, né? Isso. Ó, gente. Encerça a caixa. Semi-hidropônico quer dizer que é ali alimentado um pouco pela água. Isso. Aí tem uma estufa lá atrás, ó. O adubo. Esse adubo aqui. Ó. Pro morango também. É colocado na caixa. É os nutrientes, na verdade, né? Isso, é. Como é que é? Alimentação pra planta. Alimentação pro pé do morango. Pro pé do morango. E é tudo orgânico que o senhor falou. Tudo esse aqui. Tudo natural. É, ó. Pode beber. Tudo natural, gente. Tem nada... Nada. Nada químico no caso. Ó. Olha só. Isso aqui é louco de caro, né? Um galão de... Galão desses 20 litros é... 300 filas. 300 reais. É. Dois galões dá 600. E tem que ser os dois, né? O branco e o escuro. Dá pra quantos de dia? Ah, dá pra... Pra dois meses. Dois meses. É. Dois meses. Quantos pés de morango o senhor tem? Eu? É. Tenho... Agora tô com 600 pés. 600 pés. É, só. 600 pés agora, no momento. Vou te mostrar um feijão aqui, também. Ó. Esse aqui é um feijão novo. Eu tirei os... Vendi os pinheirinhos. Você lembra que tinha os pinheiros aqui, né? Tinha. Ó. Pinheiro americano, caso. Pinheiro americano, ó. Diz que no pinheiro... Onde tem o pinheiro não dá planta aí, ó. Pode ver. Veio bem. Milho, feijão. Feijão. Inclusive o milho com duas bonecas, né? Que nós chamamos, né? Que raça que é esse milho aqui? Esse é o comum que eu pranto. Comum. Faz 25 anos que eu lido com esse milho. O milho é antigo, no caso. Antigo. É o pai arrocha. Ó. Pode ver. Ah, milho comum. O outro é híbrido, no caso, que o pessoal fala, né? É, o híbrido. Eu não... É esse que eu plantei ali, que o meu germe deu, mas eu não gosto muito. Por quê? Não, pô. Pra tratar dos bichos não é bom. É melhor o milho comum. Cabeu, você comer um milho verde desse aqui e comer daquele ali. A diferença que dá. É melhor o... É melhor o... O comum, né? Uhum. E aqui o senhor limpa tudo na inchada, né? É. Ó. Ó, é aí, ó. O que é que é? Um gango. Um gango. Pra comer com leite. Isso é coisa muito boa, né? Quando tá maduro, né? É. Então, vamos aqui. Vamos voltando. Olha, o senhor deu uma roçada. Dei. Pouca hora. Ele deu uma limpada ali. Uhum. E... Pra ver. Quero te mostrar um pé de milho aqui. Vão. Pé de milho diferente. Nós temos morango aí, hein? Uhum. Daí. Você já viu... O milho assim desse tipo, ó? Não. Pessoalmente, não. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Seis espigas no mesmo. Olha só. Olha, se não fosse filmado, não dava de acreditar. Uma, duas, três. Quatro. Quatro, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete. Sete? Sete espigas, gente, no mesmo. Esse aqui é o palha roxa antigo? É, o palha roxa antigo. E ele é comum, né? Dá de dois, três, né? Olha aqui, ó. Três. É, sempre deu assim, ó. Que bicho que vem aqui? Agraia, agraia. Olha só, gente. Três. Três, três. Aqui, ó. Aí é o palha roxa. Mostra o palha roxa aí. Olha aqui, ó. Aqui com três, ó. Com três. Lá, o outro lá, o palha roxa. Também. Aham. Aqui, ó. Roça no estilo antigo mesmo, gente. Olha, pode ver. Olha só. Aqui, eu vi uma espiga bem grande aqui. Olha o tal. Ela dá um talo aqui, ó. E vem dar aqui. O que que é? Milho? Milho. Olha aí, ó. Ele deu um talo. E ele dá uma espiga aqui dentro ou não dá? Dá, dá. Dá uma espiga. Olha aí, ó. Onde é que eu vi? Eu vi outra. Ah, olha aqui, ó, gente, ó. Ó, é comum uma, duas, três. É comum com três, ó. Uhum. E o senhor tira a semente daqui mesmo? Tiro. Tiro a semente daqui. Todo ano. A graia. Mas a graia é danada. É, o bichinho... Ela não come só pinhão, a graia. Não. Come milho. Olha aqui, gente. Pode ver. Tá bom o teu milho, né? De altura, tudo. Esse aqui o senhor planta como? Cavadeira. 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 Planta que é cavadeira. Ó, pode ver. É, olha só, gente. Pois é, essas... Essa é o que o pessoal fala. Essas variedades antigas, né? É, tem antigas. Já é pouca gente que tem, na verdade. É. O peijão também é antigo que eu planto. Uhum. Ó. Faz anos que eu planto o peijão. Qual que é o peijão que o senhor planta? O preto. Já cuia aqui. Tem um pezinho aqui, ó. Ficou pra trás, né? Aham. Ó. Olha, gente. Olha o tamanho desse espirro aqui. Ele dá bastante rendimento, né? André. Ah, essa aí que tá caindo pra baixo. Queria te mostrar, ó. Hum. Esse aqui não é palha roxa, né? Não, esse é o cunha. O cunha. É. Olha, gente, ó. É. Humilho antigo, ó. É um milho antigo. Você que conhece aí, deixa um comentário pra nós. Esse aqui também. Deixa eu tirar foto, senhor. Aê. Aê. Tamanho da espiga, mãe. Esse aí é grande. Grande, né? Já tinha visto assim? Não, não, não. No, no... Eu vi muito nos galpão e tal, mas assim no pé. O milho antigo, não. E numa roça assim, gente, olha. Ele é bem, bem, bem de pé. Hum. Plantado na cavadeira, igual antigamente. Na cavadeira, ó. É tudo com... Como é que o senhor mede a distância aqui? O senhor pega uma carreira? Não, eu... É no cabo da cavadeira, né? Eu tenho a distância do cabo. Daí. Daí é um pé aqui, né? Uhum. Daí aqui já... Chega aqui e já faz o outro. É. Faz o outro. Vai indo. É. Quantos grãos o senhor coloca por cove? Olha, eu coloco a base de dois, um. Né? Ó, pode ver. E ele nasceu realmente, né? De um, dois, né? Isso. Aqui, pelo menos, o nosso tema é um, né? É um, ó. Pode ver. É um. Ah, aqui tem um feijão, ó. Bem no seu pé. É, o feijão. Esse aqui que tava meio verde, ainda não arranquei, né? Tá, deixa eu ver aqui. Que feijão que é? Então... Até porque nós temos que mostrar. Soraba pra mim. Faz um. Quer ver? Até porque nós temos que mostrar pro pessoal. É que é... Ah, eu sei que é mostrar. O grão. O grão, né? O grão. Olha só. Feijão preto. Inclusive, ele é bem graudão, né? É, bem graudo. Esse aqui é um feijão que ele... É um feijão bom. Pra ver, feijão é uma feijoada. É. Um pé de porco, um pele. Vamos ver. Soquetinho. Ele tá... Ele não tá maduro, no caso aqui, né? Ele não tá seco. Esse que eu peguei aqui. Não tá bem seco. É por causa da chuva, né? Choveu demais, né? É, choveu. É. Mas ele tá bem sequinho. Olha aqui, ó. Mais um aí. Show de bola. Muito bom. E aí o senhor limpa na enxada? Tudo na enxada. Né? Ó, onde tem um pé ainda aí. Que tava aberto, daí eu deixei. Pra não... Não misturar com o outro, né? O senhor maia no manguá ainda? É, no manguá. Não tem negócio aí. Quanto saco? De maia no... Essa aqui eu coi... Deu oito galão. Oito galão? É. No pó. Eu guardo tudo no caixão. Ah, guarda no caixão. É, no pó. Que é pra comer. Pra comer. Pra comer. É. Então é isso. Olha aí a roça de milho do homem. Não, meu senhor. Tá de parabéns. Fazendo um estilo antigo, né? Pois é. E aqui, que nem o senhor falou, eram pinos, né? Que o senhor tinha, né? É, é. É, é pinheiro americano, né? E aqui tá... Como é que é o nome? Como é que chama isso aqui? Essa... É, essa pinha. É pinha, né? É, é semente do pinheiro americano, né? É. Semento do pinheiro americano. Que ficou. O pezinho que eu acho aí, tô arrancando. Isso aí é um lixo, né? É. Ainda sobrou dois aí, ó. Tá ali, gente, ó. É, e ele não é viável pra nós, né? Não. Não é viável. Então a gente tem o terveninho pequeno. Depende de tirar algum produto do terveninho, né? Não adianta plantar dinheirinho. Quanto que é a terra do senhor aqui? Aqui é 25 mil metros. 25 mil metros, duas hectares e meia. É. Dá pra viver, né? Dá. Dá pra viver, né? Intercala porco, galinha, moranguinho. Moranguinho. Batata doce, né? Batata doce. Isso aí é uma beleza. No inverno aí, chovendo, fazendo frio, caindo na neve. O cara comendo uma batata doce. Coisa boa. E é engraçado que vem com carne de porco, né? Ô, com carne de porco que é bom. Só mais... Ele choveu. Na verdade, deu uma pancada depois do almoço, duas horas da tarde, deu uma pancada bem forte, né? Aham. Galinha Crespa. E, ó, nós temos que ter uma galinha... Galinha Crespa. Galinha Crespa. Aí, ó. Da onde é que conseguiu essa galinha? Ah, essa foi a minha filha que me trouxe de presente. Lá de... De... Bela Costa, né? Hum... Ela cria bastante lá. Galinha Crespa. Crespa. Olha que coisa boa, homem. Pode ver. A tal da galinha Crespa, ela é uma galinha que... Olha lá, ó. Pessoal da saúde. Uhum. Então, a galinha Crespa é uma galinha novidade pra nós, né? É, ninguém tem. Galinha arrepiada, né? É, arrepiada que eles falam. A galinha arrepiada. Aham. Então, ela trouxe e já aumentou bastante, né? Mas ela produz ovo igual a outra, carne e tudo? É, isso mesmo. É só porque ela é arrepiada mesmo. Só que é arrepiada, né? Uhum. Olha aqui, ó. Ele tem o... O chefe, velho, aqui do... Que é do terreiro, né? Tem outro, mas ele... Ele comanda tudo, hein? É, ele é o patrão. É, ó. Esse aqui. Ele tava... Enquanto nós tivamos falando de hoje, ele tava cantando. A minha nora... Queria ele pra... Pra apanhar na panela. Digo, não. Esse aí, não. Aí, ó. Isso. Que hora ele canta? Ah, esse aí não tem hora pra ele cantar. Não, de manhã cedo. Qual era? Hoje era três horas e ele já tava cantando. Urbana, idade. Então, aqui é a casa do Luciano, né? Também. Aham. Você pode ver. Aqui. Então. Luciano, seu filho. Hoje não tá, né? Não, tá pra vacaria. E... Então, a minha nora perguntou que tem umas florzinhas aqui. Olha aí, ó. Diz que onde tem flor tem amor, né? Aham. Então, ó. Olha aqui, ó. Aqui também. Coisa boa. É. E aqui tá... O segredo do homem. Tá. Aqui tá o segredo do homem. Essa aí já tirou as mudas. E vendeu bastante mudas. Ah, o senhor vende também? É. Essa aí é do Luciano. Conte pra nós como é que o senhor faz a muda do morango. É do... Eu faço do braço, né? Da... Pego a... A muda ali. Pra fazer. E aí o pranto. Só pra sair a muda, né? Hum. O senhor é produtor de muda de morango. Isso. E o senhor, muito morango que o senhor faz, que o senhor produz, que é os 600 pés que o senhor tem, é tudo muda que o senhor fez. É, tudo muda que eu fiz. Ó, gente, ó. O senhor João tem um detalhe porque ele não compra. Porque uma muda custa de 2 até 10, né? Que o senhor falou. Isso, é. E aí se produzir a muda na propriedade... Você imagina que em plana 2 mil pé. Dá 5 mil reais. É. E aí se 5 mil reais você economiza pra você produz a muda. É. Isso mesmo. Essa é a moral do senhor João. É. Tem um pé de uva aqui, olha. Ah, tem. E tem uva, inclusive. Tem uva, só que esse ano a... Tudo isso aqui é uva, gente. Ó, por cima aqui, ó. A uva, deu um problema que a gente... Que a uva depende bastante de veneno, né? Uhum. E a gente não usa. O ano passado ela deu boa. E esse ano... E aí com aquele frio que deu e essa chuva, estragou. Estragou. Estragou bastante. Estragou a moral. Mas olha, eu sou... Tô com o senhor. É melhor dar menos e não usar veneno. É. Sabe? Olha aqui, ó, gente. Olha, tem uva. Tem? Eu vou te mostrar ali. Pra tudo lado tem uva. Vamos nessa. Olha aqui. Tem um mangué. Esse é o meu carro. Esse é famoso. Meu serviço. Quantos anos faz que tem esse carro? Ah, na minha mão tá faz. Faz seis anos. Seis anos. E do meu rapaz ficou mais seis anos. Aham. Não, é famoso o Del Rey do seu João no Capão Alto. Quando vem o Del Rey já se lembra do senhor. Aham. Olha aqui, ó. Galinha pra todo lado. Ah, eu quero te mostrar as galinhas aqui. Aqui tá o galo, gente. É. Aqui tem mais. Tem mais galinha? Tem. Então vamos mostrando aqui. Gente, o lugar que é orgânico é assim, ó. Tem bastante mato. Vamos mostrando aqui. Aí, ó. Você pode abrir. Vai abrir. Aí. Uiá. 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 E eu? Tanto, né? Só frango? Só os novos aqui? É, só os novos. Aí é só os novos. E daí aqui tem um viveiro que vai pra, quando eles crescem mais, daí vai... Ah, pra servar. Pra servar daí. Pra fazer uma galinha caipira. Ii. Uiá. Legal, meu. Show de bola isso. Muito, muito bom. Isso é muito importante, na verdade, né? Essa... Então... Nós temos... Eu quero te mostrar muito, Topi. Aqui tem a ufa. Ah, aqui, ó. Você adivinha que fruta é essa aqui? Que fruta que é? É, vamos ver. Você é do sítio. Eu quero ver se você... Não tô conseguindo. Não sei... Não, ela não tem pra nós aqui, bem certo. Não tem? Como é que é o nome? Ó, aqui tem. Ó. Porque... Lá no posto do Santinho tem? O que que é? Esse aqui? É. Esse aqui é o guabiju. Ah, o guabiju. É. Guabiju. Esse é o guabiju. Ele dá uma fruta verde grandona, né? Não, ele fica verde e depois ele fica pretinho. Daí ele tá maduro. Daí ele tá maduro. É. Esse aqui quis florecer e essa aqui é muda nova, né? Uhum. Eu vi. Show de bola. Tem a uva aqui. E daí nós temos a pitanga aqui. A pitanga. Ó, o pé de pitanga. Daí. Pé de pitanga. Não, o senhor gosta de plantar umas coisas diferentes, né? E aí tem uma uva aqui. Que eu te falei que é esse ano. Deu uma pesteadinha. Aham. Não foi aquela... Que nem ano passado. Pessoal, comente aí qual produto natural que nós banha pra... Ó. Pra vir. Quer ver. Pode. Não, pra comer dá, né? Dá, não. Pra comer dá. Só que ele... Ela meio que... Pesteou, né? Uhum. Hum. Boa tá. Uhum. Boa tá igual. Só que é uma uva que não tem... Não tem veneno. Uhum. Ela não madurou parelho, né? Uhum. Digamos, né? Ela não madura assim bem parelho. Pega aquela lá. Hum, lá em cima, gente. É. Ó, tem uva lá. Tem uva lá na saída? Tem. Aham, não. Aqui tem. Aqui tem um... Então... Jás. As mudas. O que eu te falei? Aqui, ó. Faz no chão. Uhum. Passa no chão. Passa aí, erguido. Então, você... Você veja aqui quantos... Quantos pés tem aqui, né? Aí, ó. Nossa, tem muitos pés. Ó. E aqui é uma fileira. Vai ter lá embaixo. Eu tô limpando. Daí. Uhum. Inclusive, ele tá limpo já, ó. Naquele meio, né? Aham. Já. E aí, o senhor... Quanto que o senhor vende a muda? Aí, eu aqui... Tirando dos meus filhos, que agora eles... O Luciano, se acontecer alguma coisa, que morreu a sogra dele lá, ele já veio embora. Uhum. Daí, ele disse que vai lidar com o morango. Daí, o senhor vai fazer pra ele as mudas? Eu tô fazendo pra ele, né? Tá certo. Então... Já é um começo, não precisa comprar. Não. Daí, não precisa comprar. O negro também, se ele quiser. Eu já tenho as mudas, né? O senhor aí, o senhor faz duas mil mudas, se quiser? Eu? É. Olha, a fulmino é pra dar umas cinco mil pés. Cinco mil. É. Olha só, gente. Aqui tem um pé de chuchu, que subiu aqui, ó. Aham. Ó. Eu vou por aqui, pra esse lado de cá. Aqui, ó. Tem mais muda aqui. Mais muda? Mais aqui, ó. Quer ver? Vem por aqui. Tá, eu vou por aqui. Vamos por aqui, pessoal. Olha só. Ó. Ó. Tudo muda de morango, gente, ó. Esse aqui é o San Andréia. Tem o... Chuchu ali? Chuchu. Aqui, ó. San Andréia. San Andréia. Se tiver um morango, eu quero te mostrar. O moranguinho? É. Tá. Mas aqui foi catado ontem. Ah, o senhor vem aqui e cata o morango. É. Quanto que tá a caixinha de morango? Nós temos... Aqui tem um, ó. Nós estamos entregando a... A dez? Dez reais. É. Esse aí é pequeno. Então, agora ele tá se formando. Bom, morango. De novo, ó. Olha aí, ó. Nada. Esse aí é o San Andréia. A flor. Olha, esse aqui é a flor. Aí. O senhor faz aqui e muda, né? Aham. Esse aqui eu faço aqui, ó. Daí coloca no litro lá. Não, eu pego aqui. Coloco aqui, ó. Tá? E esse aqui tem que ir... Daí aqui quantos dias dá pra vir e colher essa muda aí? Daí dia de chuva. Não dá pra fazer nada lá fora, né? Daí tô aqui lidando aqui debaixo da estufa, ó. Fazendo as mudas aqui. Aquela caixa d'água que nós íamos lá em cima. Vem tudo aqui. Vem aqui, né? É, faz muda aí, ó. Ó, gente, ó. Vem aqui, ó. Tem um gotejo, ó. Que show de bola. Aqui. Ó. Olha aí, ó. Muito bom. É, daqui uns dias vai ter uma florada boa. Vai ter mais moranguinho. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, esse aqui eu fiz a limpeza. Esse aqui eu... Deitei ali a faca aqui. Pudei tudo. Daqui... Daqui quinze dias ou vinte dias já tem morango bastante de novo. Ó, como tá vindo as flores, né? Tá vindo a flor bonita. Engraçado. O morango... Eu como morango por aí, volte e meia. Mas o moranguinho orgânico, ele é diferente. É diferente, ó. Pode ver. Só que esse aqui é um... A raça de morango, ele é mais... Ele é mais azedinho um pouco, né? Ele não é quem o bião, né? O bião que é mais doce. Mais doce. Então, nós... Trabalho com duas... Aqui, ó. Tá limpo, ó. O que o senhor falou. É? Aqui tá podado, limpo, né? Tá tudo podadinho, ó. Aqui. Pode ir. Aí. Ó. Eu prestei até a cebola aqui. No meio da vinda do morador, ó. Tá aqui, ó. Uhum. Ó. Ó. Ah, o senhor tá colhendo a cebola. Uhum. Daí, quando não tinha cebola, vinha aqui, pegava, levava lá. Pra apanhar na panela, né? Coisa boa. Aqui. Aí temos ali também. Ali, né? No chão, né? No chão. No chão. Qual que é a melhor que dá muda melhor? No chão ou essa de cima? As duas. Tá dando melhor. A do chão e a da erguida, né? Essa erguida aqui. Daí, ela vai água sobre o dia, né? Uhum. Daí. Ah. Daí, aqui, eu faço... Eu não compro um chico. Ó, eu pego o gainho lá, faço a muda de chico também, ó. Faz aqui. Ó. Já tem figueira ali. Aqui, ó. Vindo, né? Uhum. Ó. Deixou. Uhum. Olha aqui, ó. Uhum. Uhum. Ó, a figueira aqui. Tem uma figueira que está produzindo já. Uhum. Ó. Tem um figo ali, ó? Olha aí, ó. Olha o tamanho do figo, ó. Uhum. Tá maduro já. Bem maduro. Amarelo. Show de bola, né? Aí. E... É muda? Então, agora, mês de junho, eu tiro daqui e vai pra... Tem um espacinho no substrato aí, o senhor taca alguma coisa. Olha aí, ó. Tem uma muda de parreira também, que eu faço ali, junto. Pode ver. Olha aí, ó, gente. Uma muda de parreira. Lá também tem outra. Uma muda de parreira. Não, e o senhor está certo. Até flor, ó, né? Ah, tem até flor aí, ó. Viu? Uhum. O cara veio aqui, ficou olhando, veio pegar morango, né? Aham. Tinha bastante. Ficou olhando. Mas que raça é esse aí de morango, ó? E essa aqui é outra raça de morango. Esse aqui é da flor vermelha. Daí ele disse, mas eu conheço morango com a flor branca. Com a flor vermelha, ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto, né? Nós vamos sair por aqui? Dá, dá pra sair. Dá pra sair por aqui? Então vamos. Uhum. O senhor pode ir na frente, pra me mostrar. Olha aí, gente. Coisa boa. Vamos junto aí. Agora, essa chuvinha que deu hoje foi muito abençoada, né? Foi, foi. Árbara, né? Aham. Ó, gente, ó, sempre pela uva aqui. E a vantagem de que... Aqui é limão? Esse aí é um pé de limão. 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 Aí. A vantagem de quem planta orgânico é isso, né? Uhum. Que tem bastante mato. Eu sou muito fã do orgânico, sabe? Daí esse mato se forma adubo, né? Uhum. Daí. Olha a gentilva. Caixinha de uva aqui, ó. Cobra não tem por aí? Olha, e agora não... Não me encobre. Uhum. Esse aqui é o feijão de base que a minha plantou. Ah, esse é feijão de base. É. Ela já colheu umas três vezes aqui. E... E... E tá saindo de novo. Esse aí é o milho que a minha plantou, aquele... O híbrido, né? Milho híbrido. Uhum. Esse aqui o que que é? Feijão de base. Ó. Esse aqui é o feijão de base. Ó. Olha o tamanho, amém. Bonito. E esse aqui? Esse aí é um pé de flor? Pé de flor. Aham. Aqui, ó. O tanto que sai, ó. Isso aí não vence comer, na verdade, né? Não é. É o tamanho das bases. A base de metro, né? Aham. Ele é aquele de metro ou não? Não, não é. Porque o de metro, ele é... É, bem... Quarenta, cinquenta, né? Aham. Então, esse ali... Mas o meu milho não tá perdendo pra esse aí, né? Não. De jeito nenhum. Esse aí diz que... O meu... Meu cheiro diz que dá... De três espigas, quatro, mas não deu. Então... Ah, não dá. O híbrido não dá. Não. Ó, e tem uma moranga aqui que... Também, ó. Tá pendurada. Moranga ali. É. Essa moranga aqui, ó. Tamo filmando ela de novo. De novo. E os porquinhos casca de burro ainda tem? E aqui... Ah, aquele que é o da noite, né? Da noite. Só... Você é casado? Sou. É? Sou. Eu ia ter dar uma muda, então não vou te dar. Porque senão... Se você plantar na porta da tua casa, chegar de noite, você abre, ela abre a porta, vem o cheiro de perfume, antes de você estar com outro. Esse aqui é o perfume que eu vou te dizer, ó, né? É? De noite. E como é que planta ela? O galho. Faz a muda. Tirou o galho? Do outro lado de São Paulo. Dama da noite. É. E que cor que é a flor? É branca. Bem branquinho. Bem branco. Deve ser muito bonito, pelo jeito. Eu vou levar um galhinho depois. Já pode tirar um galhinho pra mim? Eu tenho ali. Ah, o senhor tem? Tem. O senhor, eu vou levar pra me plantar lá em casa. Pra eu não esquecer do senhor. E a mulher pega, em terra já pega, deveria. E o senhor? Eu também. Onde quer, eu planto. A pessoa tem que plantar e tem que esquecer, né? Uhum. Não pode ser apegado muito. Não. Os que eu plantei lá em casa, que eu meio que desapeguei, pega. Agora você fica olhando aquilo que você quer. Isso aqui o que é? Hã? Isso aqui. Ah, isso é a taquarinha. Isso aí é remédio pro rinho, né? Toma um chimarrão. Essa taquarinha. Mas como aumenta, né? Ah, isso aí é um isso. Ó. Isso aqui você perde na chaleira. Como é que chama isso aí? A taquarinha. Taquarinha. Esse dia eu vi um médico que tá falando, né? Uhum. Na Rádio Clube. Diz que a taquarinha é muito bom pro rinho, né? Uhum. E daí toma um chimarrão. Taquarinha vem a ser cavalinha. É, cavalinha. É, nós chamamos de taquarinha, né? Uhum. Aqui temos outro pé de chuchu. Olha aí, ó. E aí, gente, ó. Tem um pé de chuchu aí. Muito bonito. O chuchu, o chuchu chega a quantos anos? Ah, chuchu, ele aguenta dois anos, três anos, né? Daí tem que plantar de novo. Tem que plantar de novo. Ah, tá. Olha aqui, ó, gente. Ó, o tamanho do pé de chuchu. Qual é a época certa de plantar chuchu? Olha, mês de abril pode. Se tiver, já pode plantar. Mês de abril. É. Que daí ele vai produzir lá no outro verão. É, no outro verão. Daí ele vai se fazer. E a mãe dele tá lá, ó. Mas eu fiquei de cara com esse coxo aqui, amigo. Tamanho desse coxo. Ah, esse aí é grande. De onde é que veio? Se veio do batalhão. Quando o meu tio trabalhava no batalhão, foi se humilhando, né? Uhum. E daí ele trouxe lá do batalhão. Dá pra tomar banho, amigo. Dá quase uma piscina, né? Daí a minha tia deu pra minha irmã, Daí a minha irmã, pra levar ela lá pro Capão Alto, né? Daí ela disse assim, Eu não vou levar a despesa. Como é que eu vou carregar no caminhão? Daí me deu coxa. Deve me dar um padrão. A mãe dos crespos tá lá, ó. Ah, que ela lá, mãe. É, que ela lá. Tá lá, bichinha. Uhum. Daí já tem uma turma aí. Tem, tem uma turma. Porco eu tenho pouco agora. Ah, tá com pouco? Tô. Não, porque daí eu trato muito caro, né? Você vê um farelo de arroz hoje, tá custando... Sessenta real o pacote, né? Tá meio que inviável, né? O porco, né? Tá. Só que daí o senhor tem uma batata doce, uma, né? Uhum. Uma moranga. É. Daí dá uma equilibrada nisso aí, né? Tá, tá. Daí fica um casal de porco aqui, só. Pra não perder. Ah, agora no momento o senhor tem um casal só. Tem, ó. Tá ali, gente, ó. É, eu lembro que eu vim aqui da outra vez, o senhor tinha um casco de buro. É, aquele eu já matei, vendi também, ó. Esse aqui é casco de buro, parece, né? Não. Não. Não é. Não é. Esse não é. Que raça que são esses aí? Esse é Macau. Macau. Com doroque. Macau com doroque. É. Esses são pequenos, né? São. São uns porquinhos pequenos, né? Aham. Olha, tem uma outra galinha lá. Não, mas aqui tem galinha, né? Tem. Não, estão tudo estragiados aí pro mato. Olha lá, subida, ó. Lá, gente, ó. Tem duas lá, ó, já. Lá, subida. Dizem que a galinha que dorme no mato, ela é mais sadia, né? É, mais sadia. Olha lá, gente, as galinhas que dormem aqui. Então tem as galinhas que dormem aqui, dormem por tudo aí? Dormem. Dormem nas árvores, dormem no galinheiro. Até que não se quebra os porcos. Daí eu engordei os porcos aqui. É, a última vez que eu tive aqui eu mostrei os porcos. O casco de burro que eu tinha na época. E daí eu garrei e fiz a banha pra três anos, né? Daí nunca é que você tá comprando banha. O senhor faz banha pra três anos? Três anos. Esse dia eu matei uma porca até... Tá fazendo uns quinze dias. Eu tava a mesa ali, não tiremos ainda. Só que ela deu quatro latas de banha, né? Quatro latas? É. E o senhor gasta quantas latas por ano? Mais ou menos? Ah, eu gasto a barra de... A mulher gasta pouca banha porque... Mais é... Mais é... Assim... Ela mistura o azeite junto com a banha, né? Então é pouco. Mas mais um barquinho de três quilos dava por mês. De banho. Então eu fiz... Fiz umas seis latas de banho. Daí o banho, né? Tem banho aí, pá. Só que dei pro... Um pouco pros filhos também, né? Que galinha mais feia que é, na verdade, né? Ah, galinha crespa, né? Arrepiada, olha. É, aí, ó. Ela veio bem pra China. Essa aqui que é a mãe. Essa é a mãe. Essa aí é do ovo azul. Mas não precisa ser crespa pra ter o ovo azul, né? Não, não, não. Eu tenho outras galinhas que põem o ovo azul e não é crespo. É bem pertinho de nós. Daí tem umas pra trás lá e tem umas na árvore. Tem, tem. Tem umas galinhas lá na árvore já. Ah, tem o açude ali. Então... Eu tô usando só esse de baixo aí, pescando, né? Daí a minha nora, antes de ganhar o neném, Que o neném hoje tá com dois meios, né? Uhum. Deu uma vontade de comer peixe. Daí ela disse assim, Eu posso ir com o Luciano ali, pescar ali no açude? Pode. Daí ela disse, Me deu uma vontade de comer um peixe. Será que tem? Experimente, né? Daí ela só chegou ali, Põe em uma massa de pão, Jogou uns óculos. Um baita do jundiá. Dava mais ou menos um quilo e pouco. Dua, meu. É. Saiu o maior facete. Só esse aqui chega, Dizel. Não cresce mais nada. Tá certo. Eu tenho ali caro pra capim, né? Também. Então, essa aqui é a mesa, tá? Hoje já tá chuva por causa da chuva aqui dentro. Uhum. E cortar a banha aqui, ó. Ah, só o que? Ainda tá com chuva por causa da banha. Beleza. Aí, ó. Então, tem que, quem mora no sítio tem que se virar, né? Tem. É, quem mora no sítio tem que se virar. Tem que ter de tudo, né? Não é aquele que tá a dizer, se aposentou, quer se trabalhar mais. Tem que trabalhar. O senhor parece que daí que trabalha, né? Não, com 1.300 você não bebe hoje, né? Verdade. Daí vem o vermelho. Vem a comida, né? Uhum. Aí tem mais galinha, ó. Olha aí, ó. Desenharam? Mas tem por tudo canto, amém? Aí, ó. Olha lá, vem o outro. O branco, velho, olha. Mas ele tá perdendo pro outro, né? Aham, tá perdendo pro pequeno. É. Aqui é a galinha, ó. Arrepiadinho. Arrepiada. Beleza. Dá pra nascer por aqui, por aí? Ah, dá pra vir por aqui. Vamos por aqui. Aí. Aqui tem uma casinha. Aqui tem a cozinha, né? Aqui é a cozinha de chão? É. Ainda é? É. Tem a Marcela aí. Mas não é pouca a Marcela? E daí, come carne gorda, se fazer mal, já tem a Marcela. Já tem a Marcela. Marcela pro estômago. É isso. Pra... Fígado, né? Fígado. E tem um coqueiro aí, ó. Já carregado de fruta, né? Também. Coisa boa. Um cachorro. Um cachorro amigo. É. E tem uma... Essa aqui. Essas flores aqui vêm de São Paulo. A minha... Minha sobrinha trouxe. Essa é 11 horas. Tudo essa daí. 11 horas. É. Ela é tipo uma suculenta, né? Isso. Ó. Pode ver. Uma suculenta. Essa aqui também. Ó. 11 horas também? É, 11 horas. Olha só. E a roseira, ó. Subiu, subiu, subiu. Tava bonito esse dia. Subiu, gente. Ó. Lá na cunheira da casa. Tá? Essa flor aqui, quando abre, é coisa linda. Hoje ela tá... Ela não abriu, né? Por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Por causa do tempo. Ah, que linda aí, com as flores. Beleza. Pra nós terminar, qual é um conselho? O cara ali dentro, mostrar o fogão. Uma lenha de novo? Que rica. Qual é o conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra boa? É, uma palavra boa pra... E tá assim, né? Pra não estar... Comer mais... Mais crioulo do... Assim, do campo, né? Natural. Não usar veneno. Não usar o veneno, né? O senhor tá de parabéns. Com esse negócio de não usar veneno. Desde o tomate, a alfaz, a batatinha, né? Tá certo. Não dá aquelas coisas, mas dando pro gasto, tá bom, né? Tá bom. Tem pra comer, né? Tem pra comer. Tem pra comer. Ó, gente, eu vou tirar o sapato. Vou tirar o calçado. Olha só. Olha que bonito que é. Show de bola. Ô, Arthur, tudo bom aí? Tá se recuperando já? Tá se recuperando aí, né? Esse homem passou por uma cirurgia e tá... Mas agora tá melhor já, né? Mas não, duas. Duas. Duas cirurgias, né? Três meses, né, agora, né? Deus abençoe aí. Boa recuperação. Mas você tá bom já, né? Tá cada vez melhor, né? Eu tô recuperando. O que ele tá assistindo aí? O Rei do Gado aí. O Rei do Gado. Ô, novela boa de fundamento, né? Ah, sim. Essa novela eu gosto. Muito bom. Então... Ah, essa aqui é a companheira. É, essa aqui é a companheira. Quantos anos a namorada? Quantos anos que vocês estão juntos? Ah, faz tempo, né? Nem sabe. Já perdi, já perdi até... Já faz 40 e... 45, 46 anos já. Não, o senhor não sabe. Quantos anos? Dono. Joia. Eu não sei bem, mas o Nego tá com... 45? 45 e 46 anos. 46. É. Então tá bom. E ó, o chimarrão dela ali, ó. É, não um chimarrão bem... Um chimarrão bem topetudo, né? É. E tem um companheiro velho aqui, ó. Também. Ó, que fogão bonito. A senhora é caprichosa, viu? É bem... Bem... Como é que eu vou dizer? A chapa do fogão brilhando, né? Não, mas eu não consegui ainda limpar a chapa do fogão. Não, mas tá bonito? É aí, ó. Esse é o meu companheiro, velho. Eu gosto de gato. Então daí, quando o senhor vem ao redor do fogo, o gato tá aí? Tá, já tá aqui. Beleza. É. A minha filha aqui fica brava. É. Gato é lá fora, não é aí, Adriano. Então quando ela chega aqui, os gatos se somem. Daí. Ela não gosta de gato. Ah, não gosta de gato. Pois é, tem gente que gosta de cachorro, não gosta de gato. Tem gente que gosta de gato, não gosta de gato. Mas isso faz parte, né? Faz parte, né? Faz parte. A mulher tava fazendo comida pra correr. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra um pouquinho. Tá, o senhor pode falar. Ô, Té. Quando que ela foi? Ah, o jovem. O jovem se esconde. É. Quando a gente tá filmando. É, cara. Não vem. Não vem. Um abraço. Deus abençoe. Muita saúde aí. Bastante prosperidade aí no sítio. Que Deus abençoe. Tudo é bom. Um abraço. Boas melhoras pra esse homem aqui, ó. Muita saúde pro senhor. Que Deus abençoe. Olha, ó. Tá passando a parte ali do redor do gato. Do redor do gato. Pessoal, deixa o like pra nós aí. Compartilha. Se inscreva no canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo assim, ó. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer o link pra vocês. Outro vídeo nosso do sítio, da Roça. Só clicar e assistir. Valeu, gente. E aí, gente. E aí, gente.